Olá a todos vocês, bom gente, o vídeo que você virá faz parte do curso de Teologia. Se você quiser estudar comigo, na descrição do vídeo tem o meu contato. Já que você já estudou e falou, pô professor, eu gostei dessa aula, eu queria adquirir. É só entrar lá no meu site ou em contato comigo e você pode adquirir todas essas disciplinas avulsas, tá bom? Um abraço. Na teologia, é Deus quem cria o homem ou o homem quem cria Deus? Então o que acontece, gente, veja bem. Existe um ser humano, o ser humano é existente. Quem os criou lá? Pai e mãe? Gosto. Você vai em uma descendência, tem que chegar em algum lugar. Opa, por isso que eu não consigo ser um ateu. Por quê? Porque da matéria, tudo bem, mas quem deu início à matéria? Ou quem deu início ao indivisível? Quem deu início ao átomo, ao que seja? Pra mim existe ação e reação. Isso é filosofia, isso é lógico e por aí se vai. Opa, então beleza. Eu tenho um principiador que principiou, eu que sou o princípio. Beleza? Porém, agora, quem se torna o criador sou eu, o ser humano. Por quê? Porque eu não vejo esse ser que me criou, não vejo, não ouço, não tenho contato nenhum, em nenhum sentido com esse ser, para que possa descrevê-lo e dizer da sua existência. O que eu faço? Sentindo, sabendo, porque tudo tem que ter um início, porém tem que existir um iniciador, porém que esse iniciador, ele não é iniciado, essa é a questão. Então, eu não começo a descrever esse ser. O que eu estou descrevendo é a verdade absoluta, não. Por que não? Porque eu nunca ouvi. Nunca ouvi, nunca vi, nunca senti, nunca palpei. Então, eu descrevo do jeito que eu quiser. Aí as pessoas nascem, uns, com essa vontade de questionamento, outras não. Mas o que se faz? Se a pessoa não questiona, o questiona. Se a pessoa não pensa, fazer ou pensar. Quando surgiu a filosofia, os grandes pensadores, as pessoas começam a fazer as outras serem pensantes. Quando surgiu os primeiros pensadores referentes à religião, foi quando começaram a pensar que existiam o quê? Deus? Não. Existiam deuses. Por que deuses? Vou provar isso. Por causa dos astros. O ser humano nasce, ele olha e não consegue descrever o que é aquilo. Ele vê o sol, vê a lua, mas não sabe, ele não discerne. Ele cria o que é aquilo ali, é o quê? Deus e senhores. Sol, lua. Aí vem alguns teólogos dizer que a primeira fé que existiu no mundo foi monoteísmo. Mentira! Nunca! Porque todas as pessoas atribuíam que eram deuses, o sol era um deus, a lua era um deus. As estrelas eram deuses. Por isso que as primeiras religiões foram politeístas. Politeístas. Adoravam vários seres. Adoravam o sol, adoravam a lua. Aí a chuva também vinha de um deus. Os raios eram de um deus, assim os gregos colocaram também. Então o homem começa a descrever o sol. Aí começou, opa, não, o sol é um deus bom. Pô, a chuva não é tão ruim assim não, a chuva também é um deus bom. Ah, o mar, o mar também é um deus. As pessoas fazem o que agora? Zigurates. Porque viam as partes mais altas. Por isso fala das montanhas. Porque era feito sacrifício de vários tipos de coisas lá. Primeiro que era pra aplacar o quê? Tempestades. E Deus, na Bíblia, eu provo, aqui ó. Tá aqui, ó. Tempestade. O tetragrama. O Elohim. As pessoas tinham medo da tempestade, porque a tempestade destruía lavouras. É enchentes. Animais. Até hoje é assim. E nós, nosso mundo hoje é melhor. Mas volta pra aquela época, senhores. Lá atrás. Os palácios, os castelos, todos eram altos. Por conta do quê? Aí começavam a inventar o quê? Represar a água. Aí sim começaram a fazer adoração aos deuses. Sempre foi assim, senhores. É onde eu falo. Onde estava o Deus verdadeiro? Que aí é a primeira história do mundo, de religiões. Vou colocar, os sumérios. De achados arqueológicos. De estrutura de culto. De todos os outros sentidos. Bem por parte deles. E onde estava o Deus verdadeiro? Todo mundo diz que existe. O único Deus verdadeiro. Estava no meio desses deuses. Até ele se destacar e surgir aonde? Estou colocando agora, parafrasando. Na Bíblia, senhores. Aí se o Deus na Bíblia é o Deus verdadeiro, é o único. Por que não abateu? Desde lá do primórdio da história. Desde o primórdio da estrutura da vida. Não. Aí o que que acontece? Aí vem alguém. Pega as histórias antigas dos sumérios. E de tantos outros. Lá atrás. Escreve o livro do Gênesis. Colocando que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era seforma e vazia. O Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Quem é o Espírito de Deus? Ou é uma ação desse ser o qual ele escreve. Ou o Espírito de Deus é um dos Elohim. É o que cuidava do quê? Do abismo. Do oceano. Que eram outros deuses. Tanto que esse escritor da narrativa, ele se embanana. Quando ele vai falar de luz e de sol. Hã? Não é isso? É. É. Porque, no versículo 13, e disse, Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E aí o sol é criado no quarto dia da criação. Chamash. O Deus sol. Não é aquele simbana. É porque ele está com o conteúdo politeísta. E ele quer tornar esse conteúdo monoteísta. Aí ele vai escrevendo. Escreve. Depois esse livro se torna o padrão para um povo. Povo judeu. Nação israelita. Nação judaica. Se torna um livro de cabeceira desse povo. Um livro adaptado em cima de tantas histórias de outros registros, de outros deuses. Particularizam. Cria um personagem magnífico. Um personagem magnífico. Conheceu toda a ciência do Egito. E por não Deus do Egito, ele foi influenciado. Lógico, o escritor quem faz isso. O escritor quem coloca Moisés em glória. Isso é escritor, gente. Imagine você. Você, meu aluno aqui agora. Você se torna presidente do mundo todo. Do mundo todo. Só que o mundo todo não adora o único Deus qual você adora. Você vive no Brasil. Um país cristão. Vem gente de outras nações que adoram outros deuses. Aí alguns virão com argumento melhor do que o seu. Pessoas mais capacitadas. Conhecedores. Você vai precisar de concedê-los também. Que toda a nação tem. Então eu pergunto. Você implantaria o seu QI, a sua religião, para morrer no dia seguinte? Envenenado? Ou você seria uma pessoa miscígna? Está entendendo o raciocínio agora, senhores? Nós estamos num país top. Mas essa fala que eu trouxe aqui para vocês agora, desse pensamento, dessa construção de raciocínio, é parar para se pensar. Quando nós colocamos o nosso pedestal. Que o nosso conceito é o correto. Que nós temos a verdade absoluta. E que não existe mais nada além daquilo que nós saibamos. Errado. Isso é uma história por trás de muitas coisas, senhores. E é necessário conhecê-las. Para não criticar no sentido de julgar. Julgar no sentido pejorativo. Mas no sentido de criticar e julgar os valores das informações. Isso é o correto. Pois não, Adriano Lopes? Então, professor. E a segunda, o senhor está falando até pela história. Quem estuda, e todos estudaram, acreditam. Hoje, nós acreditamos na Bíblia e muitos são cristãos. Porque veio até nós para o Portugal, Colombo. Se fosse outros indianos que se tivessem conquistado aqui a América, nós adoraríamos conforme os indianos adoram. É tudo questão de isso que o senhor está falando. História, cultural. Um exemplo, a inquisição. Quem estudar sobre inquisição. Você pega a época que a igreja católica se tornou forte no Império Romano. Que foi a religião oficial de Randa. Foi quando eles se tornaram fortes e ali, então, eles colocaram seus poderes e quem não aceitava era julgado, era herede, era morto. E assim, muitas religiões, muitas culturas se destruíram com o passar dos anos pela força da igreja católica em Roma, né? É isso mesmo. É igual os países que são muçulmanos. Ok? E assim se vai. Então, por isso que eu falo que eu não lido nem com crença, nem com fé. Por quê? Porque a fé e a crença é individual de cada um, senhores. Se os senhores falam, eu tenho a fé que a Bíblia para mim é verdade, amém. Amém. É a sua fé. Se chegar um muçulmano aqui e falar que tem fé no Corão, que é o Corão para ir à verdade, amém também. Por isso que eu não discuto nem crença e nem fé, gente. Existe religião perfeita? Não. Existe religião verdadeira? Não. Existe o livro religioso verdadeiro? Também não. Não existe. Porém, o que deve ser respeitado é a fé de cada um. Eu já fui evangélico igual os senhores, já fui da Assembleia igual os senhores. Hoje eu sou um profissional, hoje eu tenho a minha fé. E eu tenho um vídeo aí, é preciso de Bíblia para ter fé? Para mim, não. Eu não preciso de Bíblia para ter fé. Aí o pessoal quer usar um versículo, mas a Bíblia diz que a fé me proviu via a palavra de Deus. Quando eu estou sem a Bíblia, o senhor não tem fé. É na tua concepção porque você usa a Bíblia. Mas não na minha. Porque eu tenho fé e não preciso dela para ter fé. Entenderam a diferença agora, senhores? Mas é cada um, cada um. Não é de uma pessoa que... Mas o senhor creia igual Deus. É o meu. Se é o da Bíblia, é outra história. Se é da Alcorão, é outra história. Se é da Vesta, é outra história. Mas é o meu. É isso que deve ser respeitado. Agora, eu não posso deixar de ensinar a história, a ciência para vocês. Isso não. Certo? Bom, continuam, senhores. Olá a todos vocês. Bom, gente, uma equipe de gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Assume o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site no www.professorflavosabir.com.br Tá certo? Até a próxima. Sucesso e tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.